Nesse clássico, tudo é gigante, é de mão contra verdão. Domingo, a partir de 20 para as 4 da tarde, Corinthians e Palmeiras. Futebol na Globo, aqui é Brasileirão. Oferecimento em Gov After, recupera, reidrata e reenergiza, experimente. Nivea Q10 Anticinais Power, reduz rugas em 7 dias. Amazon.com.br, tudo pra você, de A a Z. Itaú Personalité, resolva tudo pelo app, de onde estiver. Vivo Pré, vem pro Pré, o maior Pré do Brasil. Chip Compass com condições especiais, garanta o seu. Brahma Duplo Malt, novas combinações duplamente cremosas. E Pet Nacional, profetize agora na Pet dos Brasileiros. E Pet General. Pré trick. Abertura